Em continuidade às diligências, no intuito de capturar os criminosos que efetuaram roubo aos bancos na cidade de Bandeirantes, no dia 4 de junho, a equipe do BOPE, com o apoio do seu pai, no dia 26, conseguiram interceptar e deter um dos criminosos, conhecido como FSJ. Com ele, foi recuperado a quantia de dinheiro de R$ 134 mil, um fuzil, munições de vários calibres. No mesmo dia, a Força Tática de Sinop avistou cinco suspeitos tentando roubar uma caminhonete. Com arma em punho, dispararam contra os policiais. A equipe revidou e um dos bandidos veio a óbito. Com ele, foi encontrado uma pistola 380 e uma quantia em dinheiro de R$ 4.640,00 e joias. Já nesta segunda-feira, dia 28, pela manhã, a equipe do Batalhão de Operações Especiais, na continuidade às buscas, localizou um dos criminosos. Com ele, foi encontrado R$ 51.375,00 em dinheiro. No total de criminosos, são nove mortos e quatro presos. 24º dia de operação aqui no município de Nova Bandeirantes. Em continuidade às diligências, no intuito de localizar e capturar os criminosos que cometeram roubo neste município, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais incursionaram na mata e localizaram quatro indivíduos que, ao avistarem a equipe policial, começaram o confronto, sendo revidado pela equipe policial, e, nesse momento, eles evadiram-se pela mata. Em continuidade às diligências, a nossa equipe conseguiu localizar um desses indivíduos que já encontrava-se alvejado e, posteriormente, ao ser socorrido para a unidade hospitalar, viemos a constatar o óbito deste. Com esse indivíduo que estava aportando material de permanência na mata, rede, de selva e demais roupas de troca, além de um montante em dinheiro de aproximadamente R$ 51.000,00, que foi recuperado, além de outro montante que foi danificado durante o confronto. Continuamos ainda as buscas no intuito de localizar os demais e a missão não para por aqui. Vamos em frente!